e é isso que as startups fazem no início e é isso que faz com que elas tenham sucesso e que mude um pouco de negócios tradicionais é esse movimento de estar sempre testando experimentando e validando é assim que você vai construindo uma história maior dentro da sua rede social e você vai criando seguidores fiéis para se tornarem possíveis clientes e clientes ah, também isso é rápido? Não quem fala para você, ah, a rede social começa hoje, amanhã você está ganhando dinheiro não porque o inadimplente pode sim chamar a assembleia o que ele não pode é votar na assembleia